Meu Deus, mas como é que eu arrumo as roupas dentro do guarda-roupa? Como eu escolho? Como eu decido se eu vou dobrar ou se eu vou pendurar? Olá pessoas, bem-vindos ao Organiza Daphne. Nessa série eu dou dicas que a Marie Kondo dá nesse livro aqui. Esse é o segundo vídeo da organização das roupas. No primeiro você escolheu o que vai ficar. Agora que você já decidiu o que vai ficar, chegou a hora de você saber como é que você vai organizar e onde vai ficar cada uma dessas roupas. Você tem duas formas de guardar roupa, dobrando ou pendurando. A Marie Kondo sugere que a gente use o método dobrar como sendo o principal. Porque você consegue guardar de 20 a 40 peças dobradas no mesmo espaço que você penduraria só 10. E dobrando as roupas do jeito certo, elas ainda economizam espaço. Além disso, quando você vai dobrar a roupa, você tem aquele contato com a roupa. E o livro da Marie Kondo, ela traz isso, essa sensação, né? Quando você pega uma roupa, ela descreve muito essa necessidade de você trocar energia com a peça. Por isso que a gente tem que segurar e falar, por que essa roupa é importante pra mim? Então na hora de dobrar a roupa, a gente acaba passando energia pra ela. O legal é que dobrar da forma correta deixa o tecido esticado, evita que amasse as roupas e ainda dá elasticidade e resistência pro material. Ou seja, suas roupas vão durar muito mais. Além disso, dobrar fica mais fácil de você visualizar no guarda-roupa onde tá as coisas. Tem até gente que separa por cor e eu acho muito legal. E aí na hora que você tá dobrando, você vê se aquela roupa que você deixou realmente tá em bom estado e vai dar pra usar ainda. Se você quiser continuar assistindo os vídeos dessa série, é só clicar aqui, deixe seu joinha, comenta que eu quero saber se você dobra mais roupas ou pendura mais roupas, como você prefere. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Um beijo!